Se eu pudesse eu compraria o mundo pra ela gente, sério, eu amo ela demais Salve rapaziada, tudo com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Antes de mais nada galera, tá aparecendo em todas as nossas redes sociais Os links delas também estão na descrição, segue lá! E também não se esqueça de deixar um grande like pra fortalecer no canal E se você chegou agora, se inscreva na botãozinha vermelha que está aí embaixo E assine esse sininho que está aparecendo pra vocês, tanto no computador Quanto no celular pra você estar recebendo os próximos vídeos Eu tô meio triste, vocês viram meu prato né? Pura tristeza, não tem cabroidato nenhum Por que que não tem cabroidato, gordinha? Porque você não está malhada Não é porque eu não quero, e sim porque eu tô cuidando ultimamente muito mais agora da gordinha Que ela não tá tão bem Mas ela fica muito feliz de gravar os vídeos, isso faz bem a ela, certo? E eu também fico muito feliz de almoçar, isso faz muito bem para o meu estômago Eu só não fico tão feliz de ver isso no meu prato e ver isso nesse prato A gente vai comer aqui e bora para o vídeo, assistam ele todo que o vídeo está sensacional Não é mesmo? Sim Muita coisa boa Sim Acabamos de comer né gordinha? Sim, e nós queremos mostrar para vocês uma coisa que a gerência do condomínio arrumou para nós Que é? Que é isso aqui Aí galera, como a gente falou no último vídeo, estava errado isso aqui né? Tinha uma espação aqui, bichos estavam entrando E foi arrumado Foi arrumado, ontem Demorou o que? Uns 3, 4 dias para eles virem Sim Mas vieram Sim E cedo Só que um dia anterior, vamos mostrar agora outra coisa Há muito tempo atrás, galera, uns vídeos muito atrás Que a nossa máquina de lavar louça estava quebrada Certo? Sim E? E eles... Trocaram! Tá aí galera, máquina novinha Abre aí baby para eles verem A máquina antiga era de 1986 Exato Era a primeira máquina, a primeira lava louça que eles tinham colocado nesse prédio E eles nunca tinham trocado essa máquina E agora trocaram E diga para eles o que tinha embaixo da máquina Tinha embaixo um jornal e uma lata de Coca-Cola de 1986 O jornal tinha data 13 de abril de 1986 O jornal tinha quase... Tava quase chegando na data que eu nasceria Na verdade o jornal era mais velho do que você Exatamente E lembrando também né baby Que não pagamos absolutamente nada por isso Ok? Pois é Daqui a pouco eu e a Gordinha A gente vai lá com a Luana de novo no Côsico A gente vai mostrar algumas coisas lá para vocês se der Mas a gente quer falar aqui o parecer da câmera galera Vocês sabem que a gente está gravando com o celular E os últimos updates que tivemos é que a AB recebeu uma mensagem no celular, certo? Uhum Dizendo Que nós vamos ter que pagar 114 dólares para arrumar a câmera Ou seja, o que eles argumentam é que tipo A garantia da câmera das peças era um ano Sim, a garantia tem duas partes A parte da garantia da câmera, do próprio aparelho e todas as suas peças E a parte do trabalho deles para arrumar essa câmera E do trabalho deles seriam só 3 meses galera Então já passou faz tempo e isso é o que eles argumentam Mas a minha sogra ligou ontem para eles E o que eles falaram é para a gente esperar entre 24 a 48 horas Para eles ver direitinho sobre isso Porque não faz sentido, me desculpa galera É, uma moça da Sony tinha falado para mim no telefone Que nós não teríamos que pagar nada Porque nossa garantia ainda tem validez E tipo, quando a gente enviou Ela disse no telefone que não ia ter que pagar nada Exato, ela falou Não se preocupe com esses 114 dólares É apenas uma coisa que você vai ter nos documentos Mas você não vai ter que pagar nada Exatamente Para mim, uma garantia é a garantia completa Não tem que ser dividida Fora que não vai ser renovado se pagasse 114 dólares A única coisa que eles dão é 90 dias se algo acontecer Certo? Então, se tiver que pagar, a gente vai ter que pagar Porque a gente precisa da câmera Não tem outra opção Mas a gente está tendo a recorrer a isso Entendeu? Então, esse é o update até agora sobre a câmera Então, bora para o cóssego Bora! Que eu preciso repor o meu palmito O queijinho que já acabou Granola E falta mais alguma coisa que eu não lembro agora É Mas, vamos que vamos Vamos Estamos aqui com a Lu de novo no cóssego Olha aí, já chegamos A gente falou que ia vir sair com você hoje de novo Que bom Para repor o meu estoque que minha mulher acabou com ele Mas a comida não é só sua, né? Não, mas além de ela acabar com o meu estoque Ela quase acabou agora com o meu pé, gente Ela tentou bater esse carrinho na minha bunda E bater no meu pé Com muita força Muita força Está doendo até agora Galera, a gente já comprou Comprou não Que está aqui no carrinho, né? Mais algumas coisas Algumas coisinhas diferentes, né? É Poucas coisas diferentes Acho que Talvez só uma coisa aí diferente Por enquanto A gente vai falar, óbvio, quando cheio em casa As coisas diferentes que a gente comprou E o valor total Que a gente sempre faz isso para vocês Essa nova tatuagem que eu ganhei aí Pois é Olha só, gente Que coisa linda Olha o que eu fiz no pé dele Ele acabou de se recuperar Depois de uma machucada no outro pé E aí eu ferrei com ele Ganhei uma bela de uma tatuagem Bom A gente vai terminar as compras aqui com a Lu Aqui tem algumas coisas que estavam em promoção Do que a gente comprou da outra vez A gente vai mostrar para vocês Então Diretamente de onde? De casa, né? Sim Tchau Chegamos Chegamos Bom, galera A gente vai mostrar para vocês aqui Como a gente prometeu Vamos lá? Vamos Essa foi a mesma que nós compramos da outra vez, galera Dois tacos Exato Só que dessa vez estava na promoção Nós pagamos 5,33 por esses dois Da outra vez estava por 8 dólares O palmito mesmo Que a gente pegou da outra vez, galera Que a gente tem comido muito com salada Nós pagamos 8,99 Galera Galera, isso aqui foi um amendoim Que a gente pegou Que a gente pode comer com Com fruta Qualquer coisa do tipo assim Com queijinho Na hora do lanche E nós pagamos Foi 6,49 Galera Isso aí, galera É um outro hummus Que a gente pegou É da mesma marca Que a gente pegou da outra vez Só que outro sabor Que é o quê? Pine nuts Que é tipo Uma castanha Sim E pagamos 5,99 Mas também pegamos outro hummus Que foi esse aqui De marca diferente Porque infelizmente Galera, dessa vez Não tinha aquele de alho E clássico junto Num pacote só Que vem com Coentro, limão O clássico E Pimentão vermelho E custou, galera Foi 6,39 Aquele mesmo queijo feta Que pegamos da outra vez Que é maravilha de Deus Salgadinho Gostoso e light Pagamos 10,49 E isso, galera É uma bolachinha nova Também que pegamos Que eu posso comer duas Sim, é bem light Tem quase nada de gordura Pouco açúcar É bem light Sim, o preço é um pouquinho salgado Mas, enfim, galera A gente precisava de algo novo Pra não enjoar Isso é uma dica Que eu dou pra vocês Que estão querendo fazer regime Muito bom você estar trocando Às vezes as coisas Que vocês querem comer Sempre light Com certeza E pagamos, galera Foi 10,89 E vem bastante bolacha aqui Sendo que vamos comer duas De cada vez Esse pote vai durar muito tempo E no total, gordinha Quanto pagamos tudo Mostra aí 58,78 Valorzinho aí que compensa Por tanto de coisas que a gente comprou Igual da outra vez eu falei É muito bom Se você mora nos Estados Unidos Tem muita coisa que compensa muito mais Você compra lá no Costco Né? Sim Sempre vem quantidades enormes E os preços são bem mais baratos Do que os preços de mercados normais Um exemplo é o Feta, galera A gente foi ver no Walmart Não dá nem um terço desse daqui É, um quadradinho assim Dá pra você comer o quê? Duas ou três vezes 4 dólares e pouco Isso aqui a gente comprou 2 por 10 Pois é E aí, gordinha Estamos no Walmart Como vocês viram aí E alguém aqui está ansiosa Sim Por quê? Porque eu quero saber O que você vai comprar comigo Não vai saber, não Sim, galera O aniversário da senhorita Abby Está chegando Está um pouco longe ainda Mas eu já quero comprar agora Já adiantar, já O que você acha, hein? Eu acho que você vai comprar Um iPhone 7 Ha, ha, ha Ai, que piada Mas, então Tchau E agora Boa casa Vai lá Já estou sozinho E como vocês podem ver Eu estou na parte dos doces Pois é Olha aqui O que isso quer dizer Que ela vai ganhar um doce Vocês só vão saber no dia Assim como ela E estou decidindo aqui, galera Os preços são bons Tá? São muito bons mesmo Não são caros Eu vou continuar procurando Coisas aqui pra ela E... Vamos que vamos Vocês vão junto Bom, galera Eu já peguei outras coisas Pra comprar Já estou aqui no setor Dos cartões Que eu vou pegar E é interessante O ponto Como é que a gente faz Pra Abby não ver Como ela não pode Ficar sozinha Todos sabem O que a gente faz? Eu venho pra cá Aí agora elas vão pagar E quando elas forem Pro carro Porque a Fernanda está com a gente Vai junto ela Pro carro Aí eu vou passar E pagar com o meu dinheiro E tudo mais Entendeu? Tem algumas coisinhas aqui Eu só vou fazer um Tchan pra vocês verem Opa! O que será? Vocês vão ver No vídeo De aniversário da Abby Tá bom? Eu acho que ela vai amar E eu comprei coisas Pra ela sim Muitas coisas Porque eu amo essa mulher Eu acho que ela merece Muito mais do que isso Se eu pudesse Eu compraria o mundo Pra ela, gente Sério Eu amo ela demais Tá bom? Então Vamos falar daqui a pouco Com a Gordinha E ver como está A ansiedade dela Galera Tô já com o carrinho A Gordinha está no carro Desesperada Para saber o que é Ela me ligou já Umas quatro vezes Pra saber o que era, gente Estou chegando no carro Daqui a pouco Eu volto Com a senhorita Abby E aí, Gordinha Sim Tá menos ansiosa? Parou de me ligar, né? Galera Como eu falei Ela ficou ligando toda hora Pra saber o que era Mentira Ele ficou ligando pra mim Não Ligou 500 vezes Mentira E você tá bem ansiosa, né? Eu tô Eu adoro surpresas Adoro Eu quero saber Vamos fazer um joguinho rápido Aqui, bem rápido O que você acha que é? Uma blusa O que mais? Mais de uma coisa? Sim, comprei várias coisas Até falei pro pessoal Uma carta Uma bolsa Enfim, você não vai saber Vai saber somente No vídeo do aniversário Não fica triste não Porque é muita coisa Vai ficar feliz Bom, galera Esse foi mais um vídeo Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Terça-feira tem mais Gordinha Qual que é a hashtag Pra quem assistiu até aqui E colocar nos comentários Hashtag ansiosa É uma bela de uma hashtag Pra quem ficou me ligando 500 vezes, não é mesmo? Até a próxima Tamo junto Misturado Misturado E tchau Eu não queria te falar nada não Mas eu comprei Foi uma cabeça de um bicho Pra eu te pôr na parede Nossa, que horror Eu não acredito Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto